Música Recebemos em nossos estúdios o jornalista Luiz Nassif. Nassif, que mudanças estruturais foram discutidas no painel? O ponto central é o seguinte, quando você pega as entidades de previdência fechada, elas já abacam praticamente todo o conjunto de grandes empresas. Então, o grande desafio é como você expande esse modelo para as pequenas e médias empresas, para trazer um público amplo aí que possa dar uma dimensão maior ainda ao setor. Então, essa foi a discussão maior. E como, então, ampliar o nível de cobertura da previdência complementar? Em relação às pequenas e médias empresas, muitas delas estão no lucro presumido. O lucro presumido não permite esse diferimento fiscal, que é a base da previdência aberta das grandes empresas. Então, esse foi um dos pontos colocados. Outro ponto foi a questão dos fundos multipatrocinados, para permitir também que, além de pequenas e médias empresas, você possa entrar nas categorias profissionais também. Distribuição de riqueza pode ser um passo evolutivo para o desenvolvimento econômico e social no Brasil? É essencial. Um ponto muito interessante que foi colocado aqui é o seguinte, a poupança, ela garante o investimento de longo prazo, a poupança, a previdência, que é fundamental para o país. Mas o investimento de longo prazo é meio. O fim é você garantir a manutenção da qualidade de vida e da renda do beneficiário depois de aposentado. Então, esse é um ponto central nesse desenvolvimento social brasileiro, que passa pela entrada de novas classes aí no mercado de consumo, mas passa pela garantia futura de aposentadoria complementar para elas. A sociedade pode ser sensibilizada para mudanças em hábitos de poupança e planejamento da aposentadoria? Sem dúvida. Se você for pegar a geração atual, a rapaziada que está entrando hoje no mercado de trabalho, digamos, num nível mais elevado, no nível aí das grandes empresas, todas elas já entram pensando no seu fundo de pensão, no seu fundo de aposentadoria. O que tem que fazer é levar esse princípio também para as classes de menor renda que quiserem uma garantia de uma complementação futura também. Então, ela pode ser sensibilizada sim, porque muitas dessas pessoas que vieram, saíram da classe D, entraram na classe C, elas sabem o risco que é você voltar para um subconsumo, voltar para uma subrenda. Então, essas pessoas podem sim ser sensibilizadas para, em vez do carro novo, aplicar num fundo de previdência. A inteligência financeira pode ser tão atraente quanto o consumo? Sem dúvida. Sem dúvida. E um ponto que foi muito colocado, que enfatizado, é a educação financeira desde o curso médio. Então, você teve, digamos, hoje com os aplicativos aí em smartphones e tablets, você pode levar para rapaziada, até em forma de game, assim, todo esse conjunto de informações que hoje é central. Eu diria que, digamos, a classe média alta e média média, ela já tem a noção da importância dos fundos de previdência. Agora, tem que levar de uma forma mais ampla um conhecimento técnico de matemática financeira que, com esses aplicativos, fica muito mais fácil de disseminar. Para mais classes, não a classe média, mas... Não, e não apenas a classe média, mas para o ensino fundamental. O fundamental é o básico, sempre confundo o antigo ginásio, né? Mas, digamos, para rapaziada acima de 10, 12 anos aí, esses aplicativos em tablets torna muito mais fácil a educação financeira do que as antigas ferramentas de planilha e de calculadoras, né? Tá certo. Obrigada pela entrevista. TV Abrap, no 35º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.